Como assim você vai ser modelo? Quer saber? Eu acho que tenho um talento pra ser modelo mesmo. Sério, cara? Por quê? Você me acha bonitão, né? Não, modelo de determinação. Pô, sobreviveu até eu ser em cérebro. Ah, fica quieto. Mas agora, tu vai trabalhar com aquelas gatonas maravilhosas? Cara, eu não sei. Mas eu vou falar pra vocês que o pouquinho que eu fiquei naquela agência, cara, eu vi, tipo, umas 10 gatas maravilhosas. Ah, mas que mundo injusto. Como é que uma anta dessa agora vai viver cercada de gatinha? Não, mas vamos lá o que interessa, das 10 modelos. Tu pegou alguma? Ah, eu dei uns beijinhos da Tati. Pegou a gata da Tati? Ah, e aí? Não, não foi bem pegação, né, gente? Não foi bem pegação. Era trabalho, cara, foi um saio fotográfico. Mas no trabalho teve que pegar a Tati? Uhum, trabalho bom, hein? Mas como é que foi o beijo? Fala pra mim, cara. Velho, o beijo dela é maravilhoso. Foi um mau beijão, cara, foi um mau beijão. Mas ó, eu vou confessar pra vocês, viu? Eu não vou muito com a cara da Tati, não. Eu odeio aquela patricinha jovem, sabe? Mas o beijo dela foi uma loucuma. Hum, o que é que o Rodrigo tá pegando de bom, hein? É, nada não, gente. Vamos embora, a gente tá de saída já, viu? Valeu, bora, Rodrigo. Vamos lá, vamos lá. Vamos nessa, né? Caramba, a galera tá pegando pesado mesmo, hein? É, JPG. Parece que eu sou um monstro, cara. Será que isso nunca vai acabar? Ah, é claro que vai. Uma hora eles cansam desse negócio. Xiii. Chico. Caraca, JPG. A Rita tá pegando outro cara, cara. É. Hoje de manhã mesmo ela tava pegando o Thiago. Ah, mas pensa pelo lado bom. Pensa pelo lado bom. Pelo menos ela não tá namorando ninguém, ela tá soltinha, né? É. Ai, ai. Amei o jantar, viu? Hum, o que mais você amou? Amei a surpresa, amei o carinho, tudo. Eu também amei tudo. Vem cá, você tem certeza que você vai ficar bem aqui sozinha? Não tem medo do escuro, de monstro, de beijo papão, hein? Não quer que eu durma com você? Preciso. Obrigada. Mas se você precisar de qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, é só me ligar que eu vim aqui voando, tá? Tá bom, pode deixar. Ué. Caraca, os dois pneus tão furados. Gente, como assim? Que absurdo. Eu, hein? Ah, não tem jeito. Eu vou ter que ligar pro EBOC. Ai, que chato, Flávio. Reinauguração do Escondidinho. Cada um leva uma coisa. Fechou. Tô dentro. Mas olha só pra gente, entendeu? É pra povo. É isso aí, Vitor. Olha só pros iniciados, hein, cara. Dá uma pianinha pra não deixar vazar a informação, pai. Entendeu, né? A JPG tá vendo, cara? Eles nem me convidaram pra inauguração do Escondidinho. Sério, eu acho que tirando você, eu não tenho mais amigo nesse colégio, cara. Aliás, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui ainda. Quer saber, Jotapelli? Fui. Ô, amigo, valeu. Coitado do cara, gente. Tá bom então, né? Valeu, obrigado. E aí? É boa que vai demorar uns 40 minutos pra chegar. Tudo isso? Uhum. Então vamos esperar lá em casa, vamos? Bora. Uhum. 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 O que é isso? Um temporal particular? Ok, era só o que faltava, né, meu Deus do céu? Não, é o rigador aí que deve estar desregulado. Depois eu falo pro meu pai, vamos? Vai puxar. Bora, por favor, fica encharcada. Sério, vamos. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Agora só falta a última parte do pano. Tá. Rita, vem cá, eu posso te falar uma parada assim, na boa? O que que houve, irmão? Não, porque aproveitando agora que você tá pegando geral, eu queria te dar um toque. Toma cuidado, tá? Por você não acabar ficando com fama de vagabunda. Não tô acreditando que eu tô levando aula de machismo com você, bimba. Machismo? Ué, machismo? Não, porque quando você pegava todas as meninas, quer dizer, mentia que pegava todas as meninas, você era o bambambão do colégio, o ídolo, a galera, o cara, mas agora eu pego os meninos e eu viro vagabunda. Que história é essa? Bernardo, Bernardo, eu acho que eu vi um cara entrando lá na casa da Cristiana. Como assim, pra casa da Cris? Tava, tava lá. Ela tá sozinha em casa, não tá? Tá, tá, eu vou ver o que que é, como assim, cara? Vai lá, Bê. Vai lá, vai lá, Bê, Bernardo, surpresa. Vai lá, Bê. Flávio! Oi, Bernardo, o que é que você está fazendo aqui, cara? Quem é Flávio? Ad durchaus! Rob Dia 25 The Res Khan